Olá, eu passei por uma experiência agora que eu tive que parar aqui para compartilhar com você o que aconteceu. Eu fui atendido numa loja e eu como uma pessoa que dou treinamentos na área de venda, desenvolvimento na área de negociação, persuasão, eu observo muitas pessoas que me atendem. Seja bem a situação que eu acabei de passar, eu entro numa loja e a vendedora chegou para mim, não vou falar qual é a loja, não vou, vou preservar o nome da loja, mas na hora que eu entrei, eu fui recebido da seguinte maneira, vamos gastar hoje? Na hora que eu olhei gastar, a primeira coisa que veio na minha mente. Meu dinheiro tão suado, aquilo que realmente eu me esforço para poder adquiri-lo diante de um trabalho que eu busco aplicar toda a excelência, realmente é uma coisa que não passa pela minha cabeça, é gastar o meu suado dinheirinho. Eu gosto de investir, investir em bem-estar, investir em qualidade de vida, investir em uma boa alimentação, investir em algo que realmente vá trazer alguma coisa que me beneficie. Agora, gastar por gastar nunca. Eu falei, não, eu não gosto de gastar. Para minha surpresa, a resposta dela foi o seguinte, mas então compra só para me ajudar. Aí acabou de vez o atendimento. Por quê? Isso daí demonstra um grande despreparo da vendedora, da atendente. Ninguém, atenção você que quer ser um vendedor ou você que já é um vendedor, ninguém compra nada para ajudar alguém. Por exemplo, você compraria veneno para salamandra, aquele lagarto enorme, se você não precisasse matar nenhuma salamandra, só para ajudar o vendedor que está à sua frente? Você compraria algo que você não precise e não vai usar nunca na sua vida, somente para ajudar o vendedor que está na sua frente? Somente para satisfazer aquele pedido? Me ajuda aí, patrão? Acredito que não. Eu, pelo menos, não faço isso. Eu posso até comprar para ajudar uma pessoa que me atenda bem, quando é algo que eu precise. Então eu junto o útil ao agradável, mas tem alguma coisa ali que vai fazer com que eu compre também para o meu benefício. Afinal de contas, olha só a dica de ouro. As pessoas só compram algo, só investem em algo para satisfazer as suas necessidades, vontades e sonhos. Vou falar um pouquinho quais foram os pontos que mataram o atendimento dessa moça. Primeiro, vamos gastar. Como eu já disse, ninguém gosta de gastar, as pessoas gostam de investir em bem-estar. Essa é uma das frases que mais agridem o inconsciente do comprador, que mais agridem o inconsciente da pessoa que entra numa loja. A segunda falha é querer que as pessoas ajudem. Lembrem-se, as pessoas só estão preocupadas com as suas vontades, necessidades e sonhos. O que que pautou então para essa vendedora? Habilidade de conexão com pessoas. Ela não soube se conectar comigo, ela não soube criar de repente um ambiente de confiança, o que é chamado na PNL, a Programação Neurolinguística, como Rapport. Ela não soube fazer isso. Eu mal entrei e ela já veio direto querendo me empurrar um produto, me empurrar alguma coisa. E não é assim que funciona. Ou você gosta de chegar no local e a pessoa nem bom dia ou boa tarde lhe dá. Já vai direto oferecendo um produto. Pois é, foi assim que eu me senti. Então, primeiro ponto que o vendedor deve saber é como se conectar com as pessoas, como criar um ambiente propício para o desenvolvimento de uma negociação que vai chegar lá no final com a efetuação dessa negociação transformando em venda, transformando em compra. Ou seja, lá na posição que você tiver. Mas é necessário um clima de empatia, de confiança entre comprador e vendedor. E ela pulou essa etapa. Outro ponto. Ela não parou para analisar se eu precisava daquilo que ela estava vendendo. Ela não fez nenhuma pergunta para mim. Ela não perguntou quais eram as minhas necessidades, vontades e sonhos? Logicamente que não diretamente. Qual é a sua necessidade, vontade e sonho? Não. Mas existe uma série de técnicas e perguntas que você consegue tirar tudo isso de uma pessoa para depois, sim, você pegar o produto que você tem ou o serviço que você está oferecendo e encaixar nessa necessidade, vontade e sonho para que você despete realmente o desejo de compra por parte do seu cliente. E por final, como ela não conseguiu fazer nada bem feito, nem a primeira, nem a segunda etapa, ela não conseguiu chegar na área de fechamento, que é quando é necessário um poder de persuasão para levar a pessoa a tomar decisão para comprar aquilo que vai satisfazer o quê? Necessidade, vontade e sonho do comprador. Então, eu quis compartilhar com você esse fato para que você possa entender realmente que uma venda, ela tem que obedecer a alguns processos. Não tem jeito, são etapas que não tem como pular. Mas uma vez que você aprenda, e eu vou ensinar isso daqui em outros vídeos nesse canal, no nosso canal do YouTube, uma vez que você aprenda isso, você se torna um vendedor infalível. Mas é necessário aprender, não dá para pular etapas. Então, eu vou gravar uma série de vídeos, onde vou dar sempre muitas dicas sobre como você se conectar com pessoas, como você obedecer as etapas corretamente e como fazer com excelência cada uma dessas etapas para que você possa concretizar todas as vendas, todas as negociações que você tenha pela frente. Então, para isso, dê um curtir, deixe o seu comentário sobre o vídeo, o que você achou dessa história que eu te contei. E também compartilhe para aqueles que querem realmente se tornar vendedores excelentes, porque teremos aqui no nosso canal uma sequência de grandes vídeos para você que quer se tornar um grande vendedor. Te vejo até mais. Tchau, tchau!